Hello, amores! O tour hoje é numa loja de plus size. Muitas peças inverno, outono inverno aí pra vocês, tá? Vai lá dar uma olhadinha também no Instagram quando acabar esse vídeo. As peças vestem até o G3, então, tem numeração. E se você não é inscrito, se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Então, bora lá ver o vídeo. Estamos aqui na loja Sozimodas, tá? Moda plus size. Tô andando por aqui, encontrei, achei bacana. Vou gravar aí pra vocês. Eles estão nesse contato aqui, o endereço. O nome dessa galeria é Bolívia, é isso? Olha lá, ó. Os contatos, eles enviam, já esqueci, acima de oito, né? Acima de oito peças. Oito peças e pra comprar na loja, três peças, tá? O mínimo aí pro atacado. Tem o Instagram, segue eles lá, o nome da loja, o Instagram, os contatos, ó. Fica mais fácil pra vocês salvarem. Algumas peças eles têm até o G3, não é isso? Exatamente. Aquele conjuntinho ali, quanto é da ponta? O que é a saia? 55 no atacado. Uau, gente. Olha, 55 no atacado. Aí a calça é a parte ou a conjuntinho também, com o cropped? Não, então eu vou separar. A calça é 38, o cropped é de 85. Aí o cropped é de a calça 56, a calça é a calça 56. Então, 56. Gente, aqui é plus size de verdade, hein? Curti. Esse daqui é conjunto ou é separado? Separado também. O bomber tá 36, 7 no atacado, mas agora eu só tenho um tamanho de 1, G2 e eu só vou ter no vermelho. Só no vermelho. É que vai acabando, né? Ó, deixa eu mostrar aqui do lado. Essas daqui é tipo bomber também, né? Essas são bombers sem nada. Essas são 30. 30 reais. E aí também tem até o... G1, G2, ó. G1, G2. Gente, eu gostei, hein? Vai dar uma olhadinha lá no Instagram, eles enviam pra todo o Brasil. Os croppedzinhos esses aqui, quanto é? 25 no atacado. 25 no atacado? E as calças? 38. 38, gente. Curti, hein? Aqui na loja vocês aceitam cartão ou só dinheiro? Aceita cartão, sem acréscimo, tá? Mas não há muita. Não? Tá, olha, eu gostei. Acho que eu já vou até escolher uma calça aqui pra mim. Pra comprar no varejo, na loja. Vocês vendem ou só atacado? Só atacado. Só atacado. Então, mínimo aí, 3 peças, tá? Ó, vou passar o contato aí de novo pra vocês. O material da calça é o quê? Esse é a alfaiataria, aí tem de bengaline. Ah, tá. Bengaline ou alfaiataria. Tá super em alta, assim, essas calças em xadrez. Esse daqui é bóreo, da ponta? Bóreo. O bóreo tá, esse tá na promoção, tá 20. 20 reais na promoção? Até o 58, se não me engano. Até o 58. Gente, curti a loja, hein? É Galeria Bolívia ou é Shopping? Shopping. É Top Shopping Bolívia. Top Shopping Bolívia, na rua Monsenhor de Andrade, aqui, né? Ou é Henrique Dias? Monsenhor de Andrade. 8, 8, 9. 8, 8, 9. Ali, ó, já tem a entrada, tá? E já vai dar de cara aqui com eles. Número da loja é 211, de segunda a sábado, né? Exatamente. Ó, gente, eu vou dar uma paradinha no vídeo pra escolher uma peça, três peças, né? Porque é atacado aqui. Curte muito. Ó, amor, isso ficou faltando a gente falar o preço da parca. Quanto que tá mesmo? A parca, ela é pra 52 no atacado. Tem mais cores? Tem, são sete cores. E aí, também até o G3, não? Não, ela é G2. G2, né? Tá, e o vestido também que fica lindo. Vou colocar uma fotinha aí da modelo. Ele está quanto? O vestido, ele tá em tamanho único, mas a Luaia é tamanho único, 50 e 52. Só que a lycra dele, você viu na foto da modelo, dá até os 56. Ah, até os 56. Tem mais cores ou ele veio só no preto? Preto, cinza e marsala. Marsala. E quanto tá? Tá 45. Uau, gente, tão fenomenal. As bombers também tem no tom com fundo preto, só que não tem todo o tamanho, né? Com fundo preto, que é a G1, até o G1, né? Essa é G1, G2. Na preta só tem G1. Tá. Então, gente, dá uma conferida também no Instagram, que tem fotinho lá nas modelos, que inclusive você já conhece as modelos aí do canal. Vai lá dar uma prestigiada. E o longo, pra finalizar? E aí tá saindo 60. 60 reais. E aí, deixa até os 56. Até os 56, tá bom? Se tiver pelo Brás, vem prestigiar a loja. Se não puder, vem até o Brás. Pede pra eles que eles enviem acima de 8 peças. Envie 8 peças. 8 peças, tá bom? Esperamos vocês aqui na Soze Modas, né? Moda Plus Size.